Seis municípios brasileiros tiveram a situação de emergência decretada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Caetanos, na Bahia, Pedra Branca, no Ceará, José da Penha, no Rio Grande do Norte e Sul Brasil, em Santa Catarina, foram afetados por forte estiagem. Já as cidades de Presidente Bernardes, em Minas Gerais, e Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, sofreram com fortes chuvas. A situação de emergência dessas localidades foi reconhecida nesta terça-feira e está publicada no Diário Oficial da União. Com a situação reconhecida pela Defesa Civil, os municípios atingidos por desastres podem pedir recursos para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os municípios devem fazer a solicitação de emergência pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.